Música Construção cemitério público meitinar o parrado, tamba custo da construção Kiklio. Ministro da Ministração Estatal da Tetentina Né, se da Gbele utiliza cemitério público meitinar o tamba precisa, custo nebeboto ou de aterro raio no nebele alomoro proteção. Nada é uma parte competente a larga ou na cemitério BQ, se não nebele usa na falta em cemitério refere. E o município dele ia orçando para a indemnização para a eneba. Tamba metinar o ita haló, e se ia orçamento aterro, não sei o que é, então não consegue utilizar a tina nida, né? Tamba tem equipamentos para a normalização, a raio é a raio é a raio é a raio é a raio. Não é uma solução nida, rola ou não a situação nê dele. Orçamento operacional para a construção do cemitério público meitinar o antes nê, a altura do município dele, prevê quase a raio no nele. Aderito Semenas, Agostinho da Costa, Ziemén.